A infraestrutura não tem jeito, Renata, a gente precisa investir nisso, mas como disse o Silvio, o Estado fomentador de crescimento e desenvolvimento a gente não quer. Não, não quer. Não quer porque a gente já viu que isso deu errado, né? A questão é essa, fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes é uma loucura. E o ministro Tarcísio, eu gosto muito do trabalho dele, mas até o fato de ele estar muito nessa área de infraestrutura mostra que isso não é apenas o que é necessário ou suficiente. E aí eu trago um dado aqui para o nosso espectador de que a produção, a produtividade média do trabalhador brasileiro é só de 25% do americano. E não é porque o brasileiro é incapaz, porque ele não tem capacidade. Pelo contrário, o povo brasileiro é conhecido como altamente empenhado, criativo e tudo isso. Só que a gente tem uma infraestrutura muito ruim, então se você não tem acesso à tecnologia, é tudo muito caro, é difícil, você não tem concorrência aqui, Lacombe. Então a gente tem hoje um mercado extremamente protecionista, aquela velha ideia dos anos 80 de vamos proteger a indústria nacional. Então você tem serviços mais caros e também serviços piores. Você tem um problema seríssimo de educação, o Brasil hoje investe muito mais em educação superior do que em educação de base, esse é um outro problema. Dentre várias outras coisas que fazem com que a produtividade do brasileiro seja muito ruim. Então eu volto a frisar que o ambiente de negócios precisa melhorar, porque senão o resto não tem como desenrolar. É um problema muito grave que a gente tem em relação a essa questão do ambiente de negócios. Parece uma coisa chata de ser falada, até repetitiva, mas eu bato muito nesses pontos, porque a gente quer sempre falar da Dinamarca. Queremos ser a Dinamarca, que por sinal é o oitavo país mais livre economicamente do mundo. A gente quer ser a Dinamarca, mas como? Com legislação trabalhista de Cuba? Ou com a questão da produtividade lá no pé? Então todas as questões, trabalhista, reforma administrativa, reforma tributária, você tocou no assunto mais cedo sobre insegurança jurídica? A gente tem insegurança jurídica, primeiro porque a complexidade tributária é altíssima, muito difícil. Você tem burocracias absurdas. Tente explicar para um americano o que é um cartório, o que é reconhecer, por que você precisa reconhecer firma. Um exemplo besta. Você tem problemas de todas essas ordens e, ainda por cima, um STF, um judiciário extremamente ativista. O próprio inquérito das fake news, o Lacombe, é uma insegurança jurídica. Como é que você pode criminalizar a opinião? Então tudo isso passa por um... Não queria assustar vocês aqui quando eu falo disso, mas o objetivo é que a gente precisa fazer tantas coisas, que aí, discordando mais uma vez respeitosamente da Amanda, eu não posso dizer de ultraliberal, porque não tem nem como a gente colocar, eu concordo com o professor, não tem como a gente colocar nada ultra. A gente é tão fechado, a gente é tão mais próximo do socialismo do que as pessoas imaginam, pelo fato dessas políticas públicas mais fechadas, protecionismo, legislação trabalhista, eficiência regulatória, efetividade judicial, tamanho do governo, tamanho dos impostos, tudo isso é tão ruim que falar de ultraliberalismo seria, assim, muito distante. Aí caminhar para o que são os meus filhos, dois libertários, aí é anarco-capitalista, não quer saber de Estado nenhum. Imposto é roubo, né? Vamos aí, meus filhos, nossa, pai tem que sonegar, filho, é a lei, vou cumprir, pai tem que sonegar, imposto é roubo, é sempre a mesma frase.